Eu já não posso mais, a minha vida não é brincadeira, é Estou me desmelinduindo, igual a sabão na mão da lavadeira Se ele ficar aqui em casa, ouvir a vizinhança toda fala Só por me ver lá no tanque, lésco, 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 me acabando Só por me ver lá no tanque, lésco, 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 me acabando Se eu lhe arranjo o trabalho, ele vai de manhã, de tarde pede a conta Já estou cansada de dar o murro em faça de conta Ele disse pra mim que está esperando ser presidente Tirar patente, do sindicato, dos inimigos, do baque dente Meu Deus, eu já não posso mais, a minha vida não é brincadeira, é Estou me desmelinduindo, igual a sabão na mão da lavadeira Se ele ficar aqui em casa, ouvir a vizinhança toda falando Só por me ver lá no tanque, lésco, 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 me acabando Só por me ver lá no tanque, lésco, 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 me acabando Ele dá muita sorte, é um moreno forte, ele é mesmo um atleta Mas tem um grande defeito, ele diz que é poeta Ele tem muita força e confuso, soube, quer abafar É de amargar, não posso mais, não me dá forra, vou desviar Eu já não posso mais, a minha vida não é brincadeira, é Estou me desmelinduindo, igual a sabão na mão da lavadeira Se ele ficar aqui em casa, ouvir a vizinhança toda falando Só por me ver lá no tanque, lésco, 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 me acabando Só por me ver lá no tanque, lésco, 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 me acabando Só por me vê-la no tanque, lésco, 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 me acabando Só por me vê-la no tanque, lésco, 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 me acabando